Uma das obras com toda certeza mais aguardada por toda a população canindense é a Casa de Passagem Patinhas do Amor. Acredita aqueles que são amantes dos animais, que veem e precisam desse auxílio, desses cuidados, estão aí super ansiosos pela entrega deste espaço. Mas a gente já traz informações para você aí de uma previsão do mandato e que também já está entrando na reta final desta obra. A gente conversa um pouco com a secretária de saúde, juntamente com o engenheiro da secretaria, que fala melhor para a gente sobre o andamento desta obra e de todo o processo que já está sendo feito para o mais rápido possível entregar esse espaço à população canindense. Há dois anos atrás a gente instituiu no município de Canindé vários programas e um dos programas de governo da prefeita é o programa Avança Mais Saúde, que nesse ano, agora no mês de março, faz dois anos do lançamento. Na nossa versão original, há dois anos atrás, nós tínhamos quatro eixos de gestão. Em um desses eixos a gente contemplava a causa animal e nesse ano, com a comemoração dos dois anos do programa, a gente cria mais um eixo dentro do programa, que é, sim, a criação da rede de proteção animal. E a criação de rede de proteção animal, ela tem como um dos equipamentos dela esse espaço onde nós estamos aqui, que é a Casa de Passagem Patinhas de Amor, que é o nome dado ao projeto, que é um local onde também vai fazer com que a gente tenha um melhor atendimento a essa população que, até então, era uma população que não era vista pela saúde e agora a saúde também abrante, que é a população dos animais domésticos, cães, gatos. Então, é nesse equipamento aqui que nós vamos poder dar uma melhor qualidade do serviço de forma gratuita. Junto com esse equipamento, nós temos um outro equipamento também que faz parte dessa rede, que é o VetMóvel, que também está para ser entregue agora, ainda nesse mês de março. E a nossa previsão de entrega da Casa de Passagem é já no mês de abril. Estamos aqui com o engenheiro e com o pessoal da empresa correndo para que essa obra seja entregue o mais rápido possível, visto o tamanho da necessidade que nós temos hoje no município de Canidé em relação aos cães de rua, em relação à castração e a outras coisas que a gente vai poder também fazer pelo animal aqui nesse equipamento. Estamos juntamente com a equipe de engenharia da Secretaria de Saúde e a nossa secretária Slain, fazendo a visita técnica dessa obra, que é tão aguardada e esperada por nossa população. Estamos hoje na fase de reta final da obra, digamos que estamos com 70% da obra concluída. E estamos na perspectiva de, no final de abril, do mês de abril, a gente está fazendo a entrega dessa tão sonhada, tão sonhado projeto que a população aguarda para atender nossos animais e, assim, dar aquele amparo melhor que eles precisam e necessitam. E a gente pede também, e tem que ser compreensivo, todos que aguardam ansiosamente essa obra, que também a gente está passando pela quadra invernosa. A gente sabe que, quando se trata de inverno, principalmente nessas obras que a gente está trabalhando mais em área externa, de certa forma atrapalha um pouco, mas, com fé em Deus e São Francisco, a gente vai, que é o protetor dos animais, a gente vai conseguir ter êxito e, mais ou menos, no final de abril, a gente vai estar conseguindo selar essa etapa e fazer a conclusão desse ciclo. Então, a você aí, que é amante dos animais, a você que já aguardava por esse espaço há um bom tempo, a gente pede que fique aguardando só mais um pouquinho, já está entrando em processo final, nos últimos detalhes, para, assim, no finalzinho de abril, já vir entregar esse espaço que, com toda certeza, vai vir ajudar ainda mais aqueles animais de rua, como também há espaço para você trazer também o seu pet para consultas e que será um espaço aí que estará sempre de portas abertas para acolher e cuidar daqueles animais que a gente vê tanto no meio da nossa cidade e que muitas pessoas ainda lutam por esta causa. Então, aguarde aí mais um pouco, tenha um pouquinho mais de paciência que, no final de abril, se tenha essa expectativa de já entregar esse espaço todo pronto e equipado para toda a população canidense. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou o Lucas Martins e é Tornando para os Estúdios.